É só apertar o botão que o cachorro começa a latir, você é totalito E aí galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Vídeo novo Vídeo novo Então galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês, como vocês já devem ter visto aí no título Imitando Funkeiros Então se você gostar desse vídeo, já vai deixando o like, ó Taca o murro aí no like Vou esperar que você dá o like, deixa o like aí, vai Deixa o like Agora se tu não é inscrito, tu se inscreve aqui, ó Clica bem aqui no botão vermelho que tu já se inscreve no canal É bem ligeirinho, menos de 3 segundos você já tá inscrito aqui no meu canal Então já se inscreve aí, já tá com o dedo no like Se tiver muito like, eu já trago a segunda parte A parte 2 do Imitando Funkeiros aqui no canal Então vamos logo pro primeiro funkeiro Porque tô enrolando demais Essas pessoas aí ficam enrolando pra começar o vídeo E o primeiro MC que eu vou imitar aqui é o MC Brizola Pra quem não conhece o MC Brizola O MC Brizola é aquele MC que parece que ele tem um negócio na cara Que fica paralisado, sei lá o que idiota que ele tem Que ele só canta fazendo careta Então é mais ou menos assim, ó Eu não sei o que que ele tem na cara dele Que quando ele vai cantar uma música Eu não sei não, parece que ele baixa o santo da careta na cara dele Que ele só fala, fala na boca assim Caras e bocas assim, tá ligado? Parece que ele fica com a minha menina ali na óculos Vem aqui, caralho O segundo MC que eu vou imitar aqui Acho que vocês já devem saber pela faixa O único MC Gangster Gangster? Ah, Gangster Sei lá Ele é o primeiro MC Gangster que eu já vi aí É o MC Pedrinho Mas o MC Pedrinho parece que ele tem um apito Parece que ele engoliu um apito Que ele só canta gritando Você pode prestar atenção Que ele começa a música normal E no meio da música ele já tá com Eu não sei o que diabo que ele acha Que ele tem na cara dele Ele só canta gritando E é mais ou menos assim, ó É agora! Sem falar que quando ele tá dançando Ele parece que ele tá abaixando um santo Mas que ele faz um negócio assim, ó Um gol, bolinha Um gol pra dançar E o MC Pedrinho não é o único que canta gritando não Tem o MC Pikachu que tá no mesmo nível ali Só que a única diferença entre o MC Pikachu e o MC Pedrinho É que um tem a voz de apito E o outro tem a voz mais forte, né? Que é Vai à tona! Vai à tona, sua gostosa! Vai à tona! O bicho parece que bebeu um litro de Coca-Cola Antes de cantar a música Vai à tona! Vai à tona, sua gostosa! O próximo MC que eu vou imitar aqui É o MC Menor da VG Mas no MC Menor da VG Toda vez que ele vai cantar Eu acho que ou ele tá com muito sono Ou ele fumou um antes de cantar Porque ele canta desse jeito assim, ó Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina Tava eu e o Jorginho apavorando na festa Quando apareceu a gostosa Ai, ai, ai Rola desgraça! Ei, tô gravando aqui um vídeo Manda um alô aí pro canal Ele é inscrito, galera Então, ó Faz que nem ele E se inscreve aqui no canal Tá, beleza? Manda o povo se inscrever E dar like no vídeo Se inscreve, dá like no vídeo E comenta, hein? É isso aí Porra! Porra! O próximo MC que eu vou imitar aqui É o MC Kevin O MC Kevin Ele tá estourado aí, né? Lançando hit Por cima de hit Então o MC Kevin É mais ou menos assim Você tem que fechar o seu nariz E você começa a cantar Tô apaixonado nessa mina E quando ela é fina Não dá pra não querer Quando ela chegou no fluxo Obrigado! Graças! Trabalhou o MC Kevin, ok? E sem falar que o MC Kevin Pra tudo Ele dá uma sarrada, né? Se ele tá feliz Ele dá uma sarrada Se ele tá triste Ele dá uma sarrada Se ele tá apaixonado Ele dá uma sarrada Se ele tá querendo dormir Ele dá uma sarrada Se ele tá com fome Ele dá uma sarrada Tudo pra MC Kevin É dar uma sarrada Se você prestar bem atenção Quando ela chegou no fluxo Gira ou parou Cintura fina E o pulmão grande Não teve quem notou Cabelo louco Ao ouvir Trocar sentimento Por sensação Faz tudo pra foto Tirando o outro Esqueceu que feriu o coração Agora Ela mandou um quadradinho Sensacional Assim você mata o pai Aí ele dá uma sarrada Assim, ó Tá triste? Sarrada De tristeza, né? Chama, fio Chama no like aí, fio Chama Você é minha marreta, mãe Você é minha marreta E o último Mas não menos importante MC Que eu vou imitar aqui É o MC Livinho O MC Livinho Você pode prestar atenção Que em todo final De palavras Mas toda palavra Que ele fala na música Ele tem que fazer um Ele tem que dar uma gemidinha No final de cada palavra Porque senão assim Não é MC Livinho, né? Vou imitar o MC Livinho aqui Mas calma que tá faltando Um toque especial Então, ó Um, dois, três Pum Opa Nossa, meu Você é das mágicas mesmo, hein? Você é das mágicas mesmo, hein? Tio É isso aí, meu Era o que tava faltando O bigadinho do MC Livinho Então o MC Livinho É assim, ó Tá cheio de marra Essa menina É só porque Não me notou Ela é formada Não ensina Só que hoje eu sou Teu professor Parece aqueles gatos Que ficam em cima Dos telhados Quando a gente tá dormindo Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Então se vocês gostaram Deixa um like aí Pra me saber Que vocês gostaram Se você não é inscrito Caiu aqui de paraquedas Se inscreve aí no canal, tá? Pra você acompanhar Todos os vídeos Dessa louca aqui E ativa as notificações Pra não perder mais Nenhum vídeo aqui do canal E antes de terminar o vídeo Eu também quero mandar um beijo E uns salvos Com o pessoal que pediu beijo Um salve aí Pra Alícia Geovana Pereira Um beijo Pra Ludmilla Pacheco Salve pro Maicon Cardoso Um beijo pra Yasmin Rodrigues E um beijo pra Luísa De São Paulo Beijo, gente E é isso Um beijo da Lara, hein E até o próximo vídeo Tchau Tá cheio de marra Essa menina Sei que tá tão difícil Eu falar de amor Porque lá fora É tanto ódio e rancor Que eu preciso muito te falar Ei amor Eu tô contigo Independente do caô Cê sabe que aonde você for Eu vou Já passou da hora Da gente se encontrar E se